Eu sou o Arcebispo Dom Virgílio, a fim do encontro em Rotasfor, quando você está em um sítio no Enfeto Ramelau, e a sala é um encontro na Câmara Eclesiástica Arquidiocese de Lê. Dom Virgílio do Carmo da Silva, continuou a Rússia para o líder de Sira, a sua conta na impasse política, mas também não mudou o obstáculo para o governo e o progresso e o desenvolvimento. O Estado representa o reino, o encontro na Câmara Eclesiástica Arquidiocese, Esse cara que tinha abacado em Nova Iorque, em Lisboa, todos representam a nação. É uma oportunidade de ir lá. É uma oportunidade, pelo menos, é uma oportunidade no momento de aqui, mas se ela realiza tempo, pelo menos, nós temos uma mensagem de um lado saudável, de um lado saudável para o mundo internacional. Então, eu acho que se nós falamos, se nós precisamos de um lado, nós precisamos de um lado, para os governadores, precisamos de um lado, se nós continuarmos a mensagem, para nós, nós precisamos de um lado, nós precisamos de um lado, para nós, para nós, nós precisamos de um lado, para nós, eu convido um lado, para nós, um membro do governo, esse governo, para nós, para nós, para nós, e nós, 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 e até a próxima semana. Mas bem, lá consegue também a maioria de deputado e o Parlamento Nacional vota contra o pedido de viagem do Estado União. No Nemos e a Loron Tolunulo, fula em setembro, tinane, o Parlamento Nacional cancela também a viagem do Estado Francisco Guterres Luolo, na nação Indonésia ou nação Japão. Também o Parlamento Nacional cancela a viagem do Presidente da República Badala Lima-Ona. Obrigado por assistir.